Fala pessoal, seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal Tudo Mais. E aí galera, tudo bem com vocês? Antes de começar o vídeo e você saber o que eu vou falar hoje, deixa o like para fortalecer a nossa amizade, lembrando você também, se inscreve no canal aí embaixo, fácil, rápido e de graça, pedindo você compartilhe com geral, é isso mesmo. Galera, no vídeo de hoje é mais um reagindo porque vocês gostam bastante, porém hoje é cenas inusitadas, onde um cara fica no meio de cobras e as pessoas vão reagir juntamente comigo, gostou? Então bora para o vídeo porque o vídeo de hoje está muito legal. Vou pôr aí na telinha para vocês então, vamos ver o primeiro. Eu quero saber qual é esse vídeo e como ele é, porque eu também não sei galera, eu estou junto com vocês nessa, hein? A produção separou os vídeos aqui, eu vou estar analisando e eu vou estar vendo aí qual a minha reação com cada um deles na sequência, tá bom? Roda o primeiro aí, produção! Uai, mano, fica a mesma amiga da caça da Annelise aí. Olha a Bruna, mano! Olha a Bruna em cima do cara, mano! Ô Bruna, volta para casa! Que maldade! Doido, produção, bem maldoso, hein? Ô doido, o cara colocou aqui o nome de uma amiga, Bruna, sei lá, e falou que ela é cobra. Olha, apesar que nos dias atuais temos tantas cobras ao nosso redor que dá até medo, hein? Talvez essas aí do vídeo sejam até mais tranquilas de lidar do que o próprio ser humano, não sei, né? Não sei, palpite aí, né? Talvez, talvez seja, né? Bom galera, vamos para o próximo então. Achei interessante a reação, hein? Precisa dar nota, produção? Não precisa! Hoje é só reação mesmo, hein? Vamos ver, já achei a primeira aí meio sarcástica. O cara zoou, doido, fica amiga dele, sacanagem, hein? Bora para a próxima! Questo signore per 50 mila euro é stato un'oretta, immerso numa vasca de 50 serpenti giganti. Te ci estaresti? Eu penso de si. Primeiro eu não entendi nada do que ele falou, blablabla, 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 não entendi nada. Mas assim, parece que a reação dele foi assim, acho que ele estava comentando, né, sobre o que estava acontecendo na cena. Então, não achei muito inusitado que ele falasse, eu não entendi, para falar a verdade. Mal, mal entendo o português, que o nosso português é terrível. Você, para entender, né, o português já é complicado. Agora, o que ele falou aqui piorou. Não entendi nada, mas aqui, galera, você teria coragem de ficar no meio dessas cobras? Eu, para falar a verdade, não teria não. Eu acho que eu teria muito medo. Essa é a realidade. Vamos para o próximo. Eu estou achando que esse próximo também não é brasileiro, cara. Aí fica difícil, hein? Fica difícil de eu conseguir reagir aqui. Bora para o próximo. Meu Deus. Olha o som de cobras. Vocês já tiveram um ataque do coração. Como ele disse, meu Deus. Olha, eu não sei, eu acho que eu não teria coragem. Gente, eu tenho muito medo. Tenho medo, sério. Cobra, eu tenho medo. Apesar que a gente deveria ter mais medo do ser humano, olha aqui, é só as piores cobras. Eu não sei porque eu estou continuando nessa tecla, né? Ah, mas é a realidade, né, galera? Aqui, dá medo aí. Não sei se eu teria coragem, não. Eu acho que eu não teria coragem. Não sei vocês aí de casa. Vamos para o próximo. Que é isso? Que homem porco da porra? Maria. Olha, pareci, né? Eu aqui na reunião de casa. Tanto que parei, fofoquei. O que é o inferno de ano? Quero me atacar, eu de... Gostei de comentários desse aqui. Foi bem engraçado. Ela parece um monte de cobra que pede casa querendo me atacar. O que mais tem é o que eu falei com vocês. O que mais tem são cobras ao redor. Então, toma cuidado, hein, galera. Aqui. Mas o comentário dele foi muito sarcástico. Deu para você até rir. Eu, pelo menos, achei engraçado. Estão gostando do vídeo? Então, não esquece. Like para fortalecer a nossa amizade. Bora para o próximo. Gostei da reação dela, cara. A reação dela foi muito engraçada. Eu acho que seria a mesma reação que eu, né? Porque, sei lá, gente. Dá medo. Não sei. Acho que a pessoa tem que ter muita coragem. Eu já vi alguns vídeos, né? E também já na televisão. Os caras, né? Que chegam perto dessas. Enrola no pescoço. Credo. Tem que ter muita coragem. Eu não tenho. Não tenho mesmo. Vamos para o próximo, então. saber qual é e como é e de que forma o cara reagiu. Roda aí, produção. Mano, olha quanta culpa. Gente, dá até arrepio. Meu. Eu não sei como é que a pessoa tem essa coragem. Muita coragem. Dá arrepio. Cara, eu fico arrepiado aqui, ó. Não aguardo nem de pensar, não. Mas a reação dele foi a mesma. Meu, como é que pode? Como é que, né? A pessoa consegue. Tipo assim. O cara fica tranquilo no meio das cobras. Esse é o mais impressionante do vídeo. Acho muita doideira. Vamos para o próximo, então, né, produção? Vamos para o próximo. Vamos terminar esse vídeo. Porque esse vídeo hoje está meio complicado de lidar com isso. Roda! Gente, que maldade. Eu não posso rir. Eu não posso rir que é pecado, né? Aqui, mas esse foi o melhor. O melhor de todos até agora. A reação do cara aqui. É impressionante. Ai, meu pai. Só deu a causa. Só deu a causa. Mas foi muito engraçado a esse daqui. Gostei, gostei. Foi legal. Vamos para o próximo. Ai, ai, o olho da menina, cara. Foi o mais engraçado de todos. Aqui. Olha o olhar da mulher. A mulher está assim, meu Deus, que negócio é esse? Eu acho que ela ia ter um troço aqui, hein? Não sei. Eu acho que essa mulher teve um piripaque aqui. Só pode. Ou ela foi em outro planeta e depois voltou. Gente, é muita doideira. Muita coragem de vocês. Seres humanos, né? Quando eu falo vocês, seres humanos, são pessoas, né? Pessoas de todas as partes do planeta. Tem muita gente corajosa nesse planeta Terra nossa, entendeu? Eu não tenho essa coragem toda. Eu queria, queria. Talvez sim. Talvez não. Não sei. Mas, olha, eu não teria essa coragem não, galera. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. O que vocês acharam? Gostou? Se você gostou, comenta. Olha, eu adoro quando vocês comentam, porque eu sempre estou interagindo com vocês. Então, comenta aí os vídeos. Comenta o que você achou. Qual você achou melhor, mais engraçado. Ficarei muito feliz em saber juntamente com você, tá bom? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Obrigado pelo carinho de vocês até aqui juntamente comigo. Lembrando você, muitas pessoas perguntam. Você tem Instagram? Você tem TikTok? Tenho sim, galera. Link na descrição do vídeo, tá bom? Galera, antes de terminar o vídeo, só lembrando vocês que o meu TikTok está na descrição do vídeo, como eu tinha dito a vocês. Vai lá, me dá uma moral, galera, que tá muito legal os vídeos no TikTok. Você não pode perder. Um melhor que o outro, você vai dar muita gargalhada, você e toda a sua família, claro. Então, não perca essa oportunidade na descrição do vídeo, o meu TikTok. Vai lá, galera. Muito legal os vídeos lá para vocês, tá bom? Então é isso. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau e fui, galera! Tchau, 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 tchau.